Olá, sou Wanderção Castilho, perito em Climes Digitais, e o vídeo de hoje é para falar sobre a nova atualização do WhatsApp. Ele está atualizando de uma forma que você vai ter a função de deixar desaparecer as suas mensagens em 24 horas, hoje está para 7 dias, mas também para 90 dias. Tudo isso por uma questão de privacidade, é claro, e quando você fizer ativar esta função, a outra pessoa que você estiver conversando, ela também vai receber esta informação que você colocou para apagar. Lembre-se, qualquer tipo de ataque a você, a pessoa não vai esperar todo este tempo para apagar. Por isso, sempre que você receber qualquer tipo de ofensa, ataque, ameaça, registre através de vídeo a sua tela. Claro, se não der tempo, também um print screen, não é muito válido assim na justiça, mas o vídeo, ele já ajuda bastante. E se você tiver ainda mais tempo, ir até um cartório e fazer uma ata notarial, melhor ainda. Dica dada, é sempre bom ter informações, porque nós nunca sabemos um dia de amanhã que vai vir algum ataque ou não. Por isso, fique atento. Obrigado por assistir este vídeo. Compartilhe, dê like, comente. Ah, também deixe ativado o sininho que tem ali em cima, no seu Instagram. Ali você pode ativar a notificação de receber as minhas postagens, o meu vídeo novo, ou o meu Stories. Ativa ali, você vai receber com mais frequência ainda. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.